Encheu a sua glória O seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Galileu julgou como surpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se omediante até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sob maneira e griteu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se abre todo o joelho, no céu, na terra, em baixo da terra, em toda língua, com o peço, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus, Tóis, Tóis! Tóis, 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 Tóis. Galilê Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Jesus